Olha, deixa eu falar já com o meu amigo Totó. Fala, Totó, meu irmão, tudo bem com você? E aí, grande rude? Tudo derriba aí? Tudo certo, graças a Deus. Ó, o Totó vem pra cá agora pra falar de uma apreensão, porque a polícia militar conseguiu hoje à tarde aprender, aliás, aprender não, recuperar duas bicicletas que muito provavelmente foram furtadas. Isso tudo aconteceu perto da rodoviária ali, né, Totó? Isso mesmo, Rudy. O cara já é bastante conhecido da polícia, e você sabe que polícia tem olho clínico pra isso. Viram o rapaz aí, o jovem com 22 anos, andando com uma bicicleta ali perto da rodoviária, já conheciam ele de outras paradas, e perguntaram, e essa bicicleta aí, de quem que é? Ele começou a enrolar com a história, dizendo que era de um cara chamado Naná, que esse Naná não estava ali por perto. Bom, em suma, acabaram conversando com ele, sabe que a polícia sabe conversar nesses momentos, e descobriram uma segunda bicicleta ainda com esse jovem de 22 anos. Detalhe, foram todos pra delegacia. O rapaz e mais as duas bicicletas, pra você ter uma ideia, cada bicicleta que estava com ele custa em torno de mil e quinhentos reais, e ele não sabia explicar da onde vinham aquelas bicicletas. Quando chegaram lá, puxaram a capivara dele, e ele já tem, inclusive, um mandato de prisão, de um roubo que aconteceu o mês passado, no centro da cidade, onde ele meteu a mão em uma busca. Ou seja, ficou ele, a delegacia, e as bicicletas estão à disposição dos donos aí. Agora é só comprovar, logicamente, quem é dono. Meu querido, tá certo. O rapaz já tem um histórico, já é conhecido pela polícia. Foi abordado, a polícia conversou, perguntou, caguejou, a casinha caiu, né? Maior! Claro, com certeza. E você sabe que a polícia tem um estilo todo especial pra fazer esses questionamentos, né? Se o cara deve, ele vai contar. Ah, né? Quando é apertado, o passarinho canta. Meu querido, um abraço pra você. Outro pra você, Rúdio. Até a próxima. Ô, meu diretor, tem aí a imagem das bicicletas que foram apreendidas pela polícia? Tem aí, não? Eu mandei, coloquei lá no... Mandei lá pro pessoal, lá pra edição, coloquei lá no anísio. Eu acho que o pessoal deve ter feito um insert pra mim. Ah, legal. Obrigado, viu? Show. Show. Isso é incrível. Gente, consegue encher tela pra gente mostrar as bicicletas? Porque, às vezes, o pessoal tá assistindo aqui o pulseiro de prata e aí reconhece, né? Então, você que tá acompanhando a gente aí pelo... Aqui pela TVC ou até mesmo pelo Facebook, essas duas bicicletas aí, ó, caras. Em média, o preço dessas bikes aqui, ó, custa 1.500, até 2.000 reais. Eu não vou saber precisar agora o valor de cada uma. Mas, então, essas duas bicicletas é que foram recuperadas hoje à tarde ali perto da rodoviária com esses dois rapazes já conhecidos pela polícia e tudo mais. Então, elas estão na SIG, tá aqui, ó. Elas estão disponíveis lá na SIG. Então, quem for o dono ou os donos, né? Porque pode ser de pessoas diferentes, há uma grande possibilidade disso. Então, vai lá na SIG, prova, logicamente, né? Vai ter que provar com nota fiscal, alguma coisa do tipo, né? Deve ter aqui a numeração. Cada peça tem uma numeração. E aí, vai poder, então, recuperar as bicicletas. Gente, bicicleta dessa aqui, ó, eu acredito que seja aí pra mais de 1.500 reais cada uma. Dá aí pra mais, com certeza. Então, tá disponível lá na SIG. A polícia já recuperou, vai deixar lá à disposição e tentar localizar os donos, né? Dessas bikes aqui. Uma, acho que é rosa. A outra é preta, assim, ó. Fosco, preto e fosco. Bikes bonitos.